Não, porque tem a mão molhada, sabes, num tetávio. Anda lá, eu vou filmar para aquele lado para tu mergulhares. Soca com as pedras, sua nasce! As pedras é que é um perigo do caralho. Está boa mesmo? Está fixe. Se tem que gostar de dizer, olha, se tem que gostar de dizer essa rocha, vais mais que um metro à frente, não tens problema. Dá-te pelo umbigo. Pronto. Está fixe. Olha lá. Caso.